Boa música e dança com passos harmoniosos. Uma noite especial, sensível e emocionante, feita por amigos cantores e compositores caxienses. Os celesteiros se revezam ao interpretar canções consagradas na música popular brasileira. Tudo em plena noite de segunda-feira. Já vai fazer três anos que a gente está nessa caminhada aqui, juntamente com o meu amigo Wilson, do restaurante do nosso amigo Zequinha. Então é legal, viu? O encontro de celesteiros já se tornou uma tradição, atraindo público de várias gerações. É um ambiente familiar. É um ambiente totalmente familiar. Lá pode vir quem sabe dançar, quem quer aprender a dançar e quem não sabe. O espaço é sempre lotado. É assim que muitos caxienses afugentam o estresse após um cansativo dia de trabalho. Até porque, para poder descontrair, para poder tirar um pouco do cansaço, a gente sempre vem para poder aproveitar e rever os amigos. O repertório, músicas que falam do dia a dia, com o romantismo. Filho de Caxias, recém-chegado do Rio de Janeiro, o cantor Duque do Brasil interpretou um desses clássicos. Fiquei sabendo que tinha uma seréia na segunda-feira, encontro dos artistas aqui em Caxias também. E hoje eu tive o prazer, o privilégio, de até participar, cantando duas músicas. E é muito bom estar de volta, Caxias, muito bom.